Na semana que vem chega aos cinemas um dos filmes mais aguardados aí da metade do ano, né, desse período aí, que é a Torre Negra. Esse filme aí que é baseado na maior obra do Stephen King, né? Pois é, se você acredita, não sabia, tem uma maior, não é só iluminada, essa Torre Negra é a maior obra dele. Então fica aí que a gente vai bater um papo sobre a expectativa e explicar um pouquinho sobre o que esperar desse filme. Como a gente falou, né, a Torre Negra é a maior obra do Stephen King, né? Uma obra que ele iniciou, foi o primeiro livro que ele começou a escrever, né? Não era bem um livro ainda, ele começou a publicar os capítulos separadamente, assim, uma vez por mês, que saía numa revista científica. Que é uma coisa bem comum, né? Principalmente nas histórias de ficção científica e no começo mesmo dos escritores era lançar esses pequenos contos, assim, E depois que eles viam que realmente o cara era bom, tinha pelo menos o potencial, eles acabavam compilando ela num livro mesmo. Sim, é, o Stephen King ainda tava na faculdade escrevendo, ele ainda era um cara bem novo, né? Tava pegando jeito pra escrever ainda. Aí depois que ele terminou, né, de publicar todos os capítulos nessa revista, ele compilou, ele começou a escrever em 1970. Sim. Aí ele compilou e lançou o livro realmente em 1982, o primeiro livro, né, que contava a história. Quase 10 anos depois, né? É, que contava a história do pistoleiro indo atrás desse homem de preto pelo deserto, em busca de informações pela torre nele. Então talvez isso é que gere, digamos assim, que gere uma das características da história de ela não ser totalmente explicada. Isso, é verdade. Porque assim, se você lê o livro, você fica... você lê o primeiro, você lê o segundo e você percebe que tá sendo, tipo, só situado nas coisas. Uma coisa que acontece muito, é muito comum, por exemplo, nas histórias do Isaac Asimov, onde tem, tipo, você apresenta o universo, mas não tem a história principal. Ela é muito, sei lá, de pouquinho, assim. É, então ele tá apresentando os personagens, ah, isso, explicando coisas, explicando, sei lá, o que é a torre negra, né, coisas assim. E aí lá no terceiro livro que você começa a entender realmente o que é aquilo, o que que tá rolando, né? E essa obra é composta de sete livros, que depois ele foi lá e lançou mais um, o oitavo livro no caso, né? É, são os sete livros regulares da história. Aí depois, em 2012, ele lançou um livro que é uma história que passa entre o quarto e o quinto livro. E que, inclusive, você pode ler ele separado, porque você não precisa ter o entendimento de todas as outras histórias pra poder entender esse livro, né? E é conhecido que nessa história da torre negra desses livros, o Steve King teve que reescrever o primeiro livro pra fazer, ter mais sentido, né? É, porque como, né, falou ele mesmo disso, que ele era um jovem aí que não sabia o que tava fazendo da vida, né, quando começou a escrever. Então ele foi escrevendo a história, lançando capítulo por capítulo, e depois ele escreveu realmente toda a série de livros, e ele percebeu que o primeiro tinha muitas falhas. Estuava um pouco, né? Então ele voltou lá, reescreveu algumas páginas, escreveu algumas sequências ali pra redirecionar ele certinho pro rumo da série de volta. Com tantas indas e vindas aí de livros, reescrever, escrever um outro, encaixar e volta, como a gente já falou, né, é uma história meio complicada de você entender logo de cara. É até difícil pra gente explicar qual que é a história exatamente, porque ela só começa lá no terceiro livro, vamos colocar assim, né, é mais o universo. Então é normal você começar a ler e você não ter a visão total. É, tanto que tipo, a sinopse do livro é o pistoleiro, que é o começo também do primeiro livro ali, basicamente, que é o pistoleiro andando no deserto, né, no rastro do Homem de Preto em busca de informações sobre a Torre Negra. Tipo, é isso que você realmente sabe da história, né? Só que, no filme, eles parecem que vão simplificar bastante isso e que vão até mudar um pouco essa sinopse, assim. Mas eles têm que fazer isso mesmo porque os filmes, eles não têm intenção de ter oito, né, oito sequências. Então talvez eles partam direto pra história propriamente dita e tentem explicar esse universo dentro das cenas de ação, dentro do contexto mesmo da história. É, pelo que a gente vê no trailer, o pistoleiro já sabe o que é a Torre Negra, já tem o objetivo. Ele até fala ali que o Homem de Preto tá tentando destruir a Torre Negra porque a Torre Negra é algo que, tipo, protege o nosso mundo e o outro mundo, né? Que se eles destruírem a Torre Negra, o mal vai poder caminhar pelos nossos mundos e tal. Então são coisas que estão, tipo, direto no filme, né? No filme, no livro, é enrolado aí, já tá no trailer, já entrega tudo. E a gente tem que entender uma coisa. O filme, ele vai ser baseado na história, ele não vai ser, não vai seguir ela exatamente. Então vão ter coisas diferentes, mas a gente acha isso interessante porque realmente não é o livro. Você não vai ter tanto tempo, entendeu? Você precisa de uma coisa mais direta. E às vezes uma mudança ou outra é boa pra dar essa dinâmica que o cinema às vezes precisa. É, imagina se eles fossem fazer no filme a mesma coisa que fizeram no livro. Tipo, apresentar o primeiro, você não entender. Apresentar o segundo, você não entender. Aí lançar no terceiro, você vai falar, ah, agora que eu tô entendendo. Só trabalhar com a curiosidade, né? Não, né? Aí não dá. Então eles realmente condensaram tudo aí. Como falou, provavelmente eles vão lançar oito filmes. Talvez uma trilogia. Bem possível. E inclusive a Torre Negra tá ganhando uma série também de TV. Sim, claro. E essa série, sim, ela vai ser uma adaptação bem mais fiel. E ela vai ser canônica. Então quer dizer, o que aparecer lá realmente acontece na história. E isso eu acho muito legal. Tipo assim, eu gosto dos dois jeitos, né? Eu gosto da ideia de você fazer um filme ou uma obra baseada, né? Pra adaptada ali. E uma outra que tipo, que seja canônica. Eu acho mais difícil. Porque daí realmente os haters vão tipo, nossa, aquele detalhe ali dá errado. Esse personagem não é assim. É, então, provavelmente aquele que é fã pra valer do Stephen King, da série, né? Vai assistir o livro, provavelmente vai assistir o livro, vai assistir o filme. Provavelmente daí não vai gostar porque mudou demais, porque não sei o que e tal. A série vai tá lá pra preencher isso aí. Mas mesmo assim, como eles falam, vai ter gente que vai tá reclamando. Figurino do cara. É, não, porque eu achava que o cara era mais alto. Porque ele era. Não, porque eu achava. Ele era. Vai ser engraçado. Mas é legal que a gente vai ter os dois universos, esse mesmo universo, um baseado e um canônico. Pô, eu acho que isso só tem a ganhar, só. E o filme tá com um visual bem legal, né? Tá, tá. Ele chama a atenção da gente. É, eu acho legal por causa que ele vai ser um blockbuster, só que mais cerebral. E a gente sente falta disso. Sempre sente falta. É, eu acho que esse embate entre os dois personagens principais ali vai ser legal, sabe? Não vai ser só tiroteio, né? Não. Esse drama psicológico e tal. Tem uma parada que quem leu o livro sabe, né? Sobre esse menininho que aparece no filme aí. Que não sei se eles vão ter coragem de fazer isso, o que aconteceu com ele no filme, né? Não vou dar spoiler aqui, mas quem leu sabe. Então vamos ver se eles vão ter essa coragem aí. Se vale também. Eu não questiono se vale tão pesado assim. É, porque já que eles estão mudando um pouco, talvez eles levem por outro caminho aí, né? Pra poder continuar a história numa boa, né? Então pode ser. Mas tudo que tá sendo apresentado tá legal. Trailer, tudo certinho, tudo bonitinho, né? Todo o material que tá sendo divulgado. Os atores são bons, como a gente falou, né? Então agora falta a gente saber se realmente vai ser um filme bom aí. Porque muitas vezes, ultimamente, os trailers têm enganado, né? Nossa, faz muito tempo, cara. Que eu olho o trailer e falo, esse vai ser o melhor filme que eu já vi. É. E aí não é. É. Mas Stephen King costuma fazer coisas boas, né? Então vamos ver aí. E semana que vem a gente vai estar aqui com um vídeo de opinião, né? Comentando sobre o que a gente achou do filme. Então é isso aí. Ficamos por aqui? Ficamos por aqui. Então é isso aí. Até a próxima. Falou.